Eita, molesta! Vejam os gols de sábado da rodada 32 como você nunca viu. Eita que essa rodada começou quente com a ruma de gol. Eu não quero nem saber quem ganhou nem perdeu. Eu quero afrascar. Pois vamos embora que trabalho não falta. O América Mineiro mandou uma cipuada pra cima do imortal que tá morrendo. Eu não entendi nada aqui, João. Felipe Azevedo fez o gol, mas não valeu e depois valeu. Sei não, Chicó. Só sei que foi assim. O segundo foi de pênalti com Ademi. 2 a 0 América. E o mosquiteiro cada vez mais afundado. E o coelho tava achando pouco, João. O time do Grêmio tava mais parado que saci de patinete. O América passeava no campo e fez o terceiro no segundo tempo. Bola na área e peia. Esse é o imortal que tá morrendo a cada jogo. Ei, Laiá. Teve o de honra do tricolor com o Ferreira, mas não deu pro cheiro. 3 a 1, fora o baile. Agora vamos de Colorado e Furacão, que sai na frente com esse golaço, Chicó. Quem é esse, João? Teranzo, o nome dele, é uruguaio. Eita, molesta. Deixou dois no chão, ligeirinho, e mandou pro fundo da rede. Um gol desse devia valer por dois. E ele joga com os calçõezinhos levantados, igual a Hulk. Tem uns cabinha que tão inventando isso agora. Aí começou a reação do Chapolin. É o... É Denilson empata a fuleiragem. Esse tá jogando muito. Se teve golaço do Furacão, também teve do Saci. E foi de quem? É Denilson de novo. Pingou e correu pro abraço. Bonito foi ver o pinote desses dois. Parecia aquele nada sincronizado. E esse outro achava que ia chegar na bola nessa distância. Ia demais. Fala, meus duplos seguidores. Antes de voltar pro segundo tempo da resenha, quero falar pra vocês sobre um jogo que tá dando muito dinheiro pra galera. É o Roleta Online. É muito fácil de jogar. Na roleta você tem as cores vermelho e preto. Aí você escolhe uma cor, aposta um valor. E se a bolinha cair na cor que você escolheu, aí, papai, é só alegria. E pra começar, é fácil demais. Você deposita um valor de, no mínimo, R$ 80 e ganha o seu bônus dobrado. Se você botar R$ 80, ganha mais R$ 80. Botou R$ 100, ganha mais R$ 100. É bom demais, né não? Eles aceitam depósito via boleto, cartão de crédito e Bix. E galera, podem ficar sossegado que eles pagam direitinho. O dinheiro fica na plataforma e depois você vai na seção de saque e você pode transferir pra sua conta do banco. É bom demais, galera. Venha pro Roleta Online. Link na descrição. Red Bull, Bragantino e Fortaleza. Dois times que estão dando um trabalho danado pros outros. É, mas o RB maltratou com força o leão e já começa a peia com o Elinho. Esse cabo é danado de bom, viu, João? E ele só faz gol de carrinho, João. E chega a isso. Isso é jogada ensaiada, lesado. Não, o nome disso é jogada desensaiada que resultou em gol. E pra fechar a cipuada, Arthur faz de pênalti. 3 a 0 RB pra cima das estela. E pra fechar a fuleiragem de hoje, Corinthians e Cuiabá. O negócio dos gavião é colar no G4 e garantir a vaga pra liberta. Mas não foi fácil, não. O jogo foi mais arrochado que toba de sapo. Mas eles fazem 1 a 0 numa jogada porreta. Juliano subiu alto pra meter a moleira nela. Agora se liga nesse gol do Cuiabá, João. Olha onde o Caba mandou essa bola. Vixe Maria, Cássio pulou só pra sair na foto mesmo. Agora tem um Caba no Corinthians que tá fazendo a diferença da molesta. Esse que tá na bola, Renato Augusto. Tá jogando demais, João. Se liga na jogada que ele trabalhou e no gol que ele vai fazer. Rapaz, um gol desse não é pra qualquer um, não. Goleirão até foi nela, mas chegou atrasado. Ei, Laiá. De novo, tabelinha de Marcelo Augusto com Roger Flores. Esses dois estavam frechados demais, João. Olha aí que jogada retada. É Renato Augusto e Roger Guedes, homem. Eita! Lá vi você que sua mania de me corrigir, João. É porque tu não aprende nunca. Já disse a você que não vou deixar você falar o nome errado. Val, me deixa ter abuso. Mas o Cuiabá é valente. E diminui com o gol de carrinho do zagueiro Paulão. Falei certo agora, João? Falou, Chico. Acertou até que ele é zagueiro. É, o campeonato tá chegando ao fim. E a agonia tá grande, principalmente pra ver quem desce. O negócio lá embaixo tá mais disputado que pão quente em padaria. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com os craques do Brasileirão vestindo a camisa do rival. Ficou sensacional. Clique aí.